Escuta isso aqui, um dos golpes digitais que mais vem crescendo ultimamente é do nudes. Mas deixa eu te explicar, porque muita gente cai nesse golpe, principalmente os homens. O que acontece? Os criminosos criam na rede social um perfil falso e se passam por mulheres. E aí trocam mensagens íntimas com as vítimas e depois fingem que são delegados de polícia, ou pai, ou namorado das pessoas. E a partir daí os golpistas começam a ameaçar e também a extorquir as pessoas. Entenda. Tudo começa nas redes sociais através de falsos perfis. Vítimas e autores começam a se comunicar, trocam mensagens e à medida que o vínculo entre eles se fortalece, passam a compartilhar fotos íntimas. Dessa forma, autores criminosos acompanham a vida íntima da vítima para aplicar o golpe com ameaças de publicação de fotos, além de pedir dinheiro. Esse tipo de crime que envolve ameaças ligadas à divulgação de imagens íntimas é cada vez mais frequente. Segundo o levantamento da Polícia Civil aqui de Joinville, por dia são feitos de dois a três boletins de ocorrência sobre esses casos, o que dá 80 por mês. A delegada responsável pelas investigações explica que, na maioria das vezes, as vítimas que caem no golpe são homens mais velhos e casados. Muitos deles chegam a perder grandes quantidades em dinheiro. Normalmente, via rede social ou sites de relacionamento, uma moça jovem procura, passa a dialogar com homens normalmente casados, já bem estabelecidos. A partir daí se inicia um diálogo, muitas vezes a troca de imagens, fotos íntimas de ambos os lados. E, na sequência, esse homem passa a ser chantageado, passa a ser extorquido. Então, entra em contato com ele um masculino, se intitulando pai da moça, ou namorado, ou irmão, enfim, se atribuindo algum vínculo com essa moça. Passa, então, a exigir dinheiro para não divulgar esses diálogos e essas fotos íntimas desse homem. Nós já atendemos vítimas com prejuízos na casa de 30 mil, na casa de 200 mil reais. A pena para o crime de sexo extorsão pode chegar a 10 anos de prisão. A delegada dá dicas de como se prevenir e se manter longe de golpes como esse. A primeira dica que a Polícia Civil dá, leia a nossa cartilha de prevenção a golpes. 97% das pessoas que caem em golpes não teriam caído se tivessem acesso a essa informação. E desconfiadas esses pedidos de amizade pela internet, né? Então, esses diálogos de cunho íntimo, sexual, podem sim desembocar num prejuízo muito grande. De ordem pessoal e financeira. Camarada tá em casa, na internet. Feio que dói. Aí vem uma bonitona, pede pra ser amiga. Aí a bonitona escreve assim, Oi, gato. Ah, o cara é tonto mesmo de cair num golpe desse. Aí a pessoa começa a mandar foto pelada, escrevendo um monte de besteira na internet. O cara até esconde o telefone da esposa, assim, fica até com vergonha. Só pode ser coisa errada, não tem outro caminho. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa ameaça contar pra esposa, contar pra família. E aí começa a ficar trocando foto íntima. Ó, cai fora, que você balela, meu. Entra lá no perfil, viu que é bonita demais, já desconfia. Fala, opa, não é pra mim. Tem que tomar cuidado pra não cair no golpe.